Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável Iniciativas empreendedoras no setor público para um futuro sustentável O conceito de desenvolvimento sustentável tem se tornado central nas discussões globais sobre o futuro do planeta e suas populações. A busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a equidade social e a preservação ambiental é, hoje, uma necessidade negável. Nesse contexto, o empreendedorismo surge como uma poderosa ferramenta para promover soluções inovadoras que conciliem essas três dimensões. Quando esse movimento ocorre no setor público, abre-se uma oportunidade única para que governos liderem iniciativas de transformação em larga escala, especialmente em áreas como energia renovável, gestão de resíduos e conservação ambiental. O setor público tem um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável, pois é o principal responsável por formular políticas públicas que impactam diretamente o meio ambiente e as condições de vida das populações. Iniciativas empreendedoras voltadas para o desenvolvimento sustentável no âmbito governamental envolvem não apenas a criação de projetos inovadores, mas também a reestruturação de sistemas existentes para torná-los mais eficientes e ambientalmente corretos. Isso pode ser observado em diversas iniciativas, como o incentivo ao uso de energias renováveis, a implementação de políticas de gestão de resíduos e o fortalecimento de práticas de conservação ambiental. A transição para o uso de energias renováveis no setor público é um exemplo emblemático de como o empreendedorismo pode ser direcionado para o desenvolvimento sustentável. Em vez de depender exclusivamente de combustíveis fósseis, muitos governos têm investido em fontes alternativas de energia, como a solar, eólica e biomassa. Essas iniciativas não apenas reduzem a pegada de carbono das operações governamentais, mas também estimulam a criação de empregos verdes e o desenvolvimento de novas tecnologias. Um exemplo concreto é a instalação de painéis solares em prédios públicos, que além de economizar recursos financeiros, promove a conscientização sobre o uso de energia limpa. Ainda na área de energia renovável, há exemplos de cidades que têm adotado modelos inovadores de gestão de energia, como as micro-redes inteligentes. Essas redes descentralizadas permitem que a energia seja gerada e distribuída de forma mais eficiente, diminuindo as perdas ao longo do processo e facilitando o gerenciamento de fontes renováveis. A adoção dessas tecnologias pode ser considerada uma forma de empreendedorismo no setor público, pois envolve a implementação de soluções inovadoras que não apenas melhoram a eficiência energética, mas também contribuem para a sustentabilidade ambiental. Outro campo onde o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável no setor público se encontram é a gestão de resíduos. A produção excessiva de resíduos sólidos é um problema crescente nas cidades modernas, e a gestão inadequada desses materiais pode resultar em sérios danos ambientais e à saúde pública. Nesse sentido, governos empreendedores têm desenvolvido soluções inovadoras para o tratamento de resíduos, transformando-os em recursos úteis. Um exemplo disso são os programas de reciclagem e compostagem, que não apenas reduzem a quantidade de lixo encaminhado para aterros sanitários, mas também promovem a reutilização de materiais e a criação de adubo orgânico. A promoção da economia circular é uma das formas mais inovadoras de enfrentar o problema da gestão de resíduos. Esse conceito propõe que os produtos e materiais sejam mantidos em uso pelo maior tempo possível, através da reutilização, reparo, remanufatura e reciclagem. No setor público, isso pode se manifestar em políticas que incentivem a compra de produtos reciclados, a criação de programas de reutilização de materiais e a implementação de estratégias que promovam a redução do desperdício. Além disso, o empreendedorismo no setor público pode apoiar a criação de novas indústrias que transformam resíduos em novos produtos, gerando benefícios ambientais e econômicos. A conservação ambiental é outra área que se beneficia do empreendedorismo no setor público. Iniciativas como a criação de áreas de proteção ambiental e a promoção de projetos de reforestamento são fundamentais para a preservação da biodiversidade e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Governos empreendedores têm explorado formas inovadoras de gerir essas áreas, muitas vezes em parceria com o setor privado e a sociedade civil. Um exemplo disso são os projetos de pagamento por serviços ambientais, onde agricultores e comunidades locais recebem incentivos financeiros para conservar florestas e áreas de importância ecológica. No campo da conservação, o uso de tecnologias digitais, como o monitoramento via satélite e a análise de dados geoespaciais, tem permitido que governos monitorem em tempo real a degradação ambiental e implementem políticas mais eficazes de proteção. O empreendedorismo no setor público, nesse caso, está ligado à capacidade de adotar essas tecnologias emergentes e adaptá-las para atender às necessidades de preservação ambiental, promovendo um modelo de gestão mais eficiente e proativo. Para que essas iniciativas de empreendedorismo e desenvolvimento sustentável sejam bem-sucedidas, é essencial que haja um forte apoio institucional e uma visão de longo prazo. O papel das políticas públicas é fundamental para criar um ambiente propício à inovação, tanto na criação de novas iniciativas quanto na implementação de políticas que promovam práticas sustentáveis. A estruturação de incentivos financeiros, como subsídios e isenções fiscais para projetos verdes, é uma maneira eficaz de fomentar o empreendedorismo sustentável no setor público. Outro ponto crucial para o sucesso dessas iniciativas é a educação e conscientização. Governos empreendedores não apenas implementam projetos inovadores, mas também investem na sensibilização de servidores públicos e da população em geral. Programas de educação ambiental, workshops e campanhas de conscientização são essenciais para garantir que as práticas sustentáveis sejam amplamente adotadas. Além disso, quando o setor público lidera, pelo exemplo, promovendo o uso de tecnologias limpas e práticas sustentáveis em suas próprias operações, isso reforça a importância dessas ações para a sociedade. O empreendedorismo sustentável no setor público não é apenas uma questão de implementar novas tecnologias ou políticas, mas também de promover uma mudança cultural. Essa transformação exige um compromisso com a inovação e a sustentabilidade, além de uma visão de futuro que reconheça os limites do planeta e a necessidade de preservá-lo para as gerações futuras. Governos que adotam essa postura empreendedora podem não apenas mitigar os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental, mas também se posicionar como líderes globais na transição para uma economia mais verde e justa. A colaboração entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil também é fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Muitas das inovações sustentáveis no setor público surgem de parcerias público-privadas, onde governos trabalham em conjunto com empresas e ONGs para desenvolver soluções que beneficiem tanto o meio ambiente quanto a economia. Um exemplo são os programas de cidades inteligentes, que integram tecnologias sustentáveis em áreas como transporte, energia e infraestrutura, criando ambientes urbanos mais eficientes e menos impactantes ao meio ambiente. Por fim, o empreendedorismo voltado para o desenvolvimento sustentável no setor público tem o potencial de gerar benefícios que vão muito além da questão ambiental. Além de preservar os recursos naturais, essas iniciativas podem melhorar a qualidade de vida das populações, reduzir as desigualdades sociais e promover um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Ao adotar práticas sustentáveis, o setor público não apenas contribui para a proteção do planeta, mas também demonstra que é possível crescer de maneira responsável e equitativa, criando um futuro mais justo para todos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!